Políticos e trabalhadores criticam a privatização do setor administrativo dos portos de Santos e São Sebastião em São Paulo. Alertam que assim o Estado não terá mais nenhum controle e uma das consequências pode ser desemprego. Veja na reportagem de André Dianocari. A privatização do setor administrativo dos portos de Santos e São Sebastião começou em maio. O primeiro passo foi a contratação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social pelo Ministério da Infraestrutura. O porto de Santos já é um porto privatizado. O que tem que se entender que estão se querendo é entregar o controle administrativo do porto. Ou seja, a parte operacional desde a 8.630 de 93 já está na mão da iniciativa privada através de concessões de espaço e operações portuárias. O que se coloca hoje é tirar o Estado enquanto um ente regulador desses contratos, desses processos de arrendamento, que isso pode criar um monopólio privado e fazer com que o porto de Santos seja o porto somente de uma única empresa. Juntos, os dois portos movimentaram mais de 134 milhões e 700 mil toneladas no ano passado. Só o porto Santista faturou 87,3 milhões de reais. Uma lucratividade que enche os olhos do capital privado. Para o Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo, o ingresso do empresariado nos portos do litoral paulista endossa a linha econômica adotada pelo governo federal. Eu imagino que o governo tem uma visão entreguista do projeto neoliberal e agora neoliberalismo, liberalismo com a extrema direita. E isso faz com que eles tenham que gerar capital pelo capital a qualquer custo e não buscando alternativas de desenvolvimento do Estado brasileiro para fazer valer as riquezas que a gente tem. Então, melhor para eles não se darem ao trabalho de ter que construir algo, de produzir com aquilo que já existe, com a capacidade que a gente tem, que é mais fácil depredar o patrimônio público. Em Santos, o porto gera cerca de 30 mil empregos diretos. O vereador Chico Nogueira prevê uma onda de desemprego com a privatização. A gente vai brigar nos tribunais da justiça aí por anos e quem sofre é a cidade, a questão do gargalo ambiental, quem sofre é a cidade, a questão do gargalo que vai ocasionar, o gargalo social, porque vai ter muito desemprego na cidade de Santos, na região da Baixada Santista, por conta da troca de modalidade, troca de propósito, se isso ocorrer. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.